Apaguei a luz O monitor não responde, eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia com bebê no ar Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia com bebê no ar Tá doendo demais Tá doendo demais Não atende o telefone, tá online e não responde, eu aqui tão só Outra vez o desespero arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebia com bebê no ar Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz